A Boa Vistense Sandra Mara Lovis Trentin, de 48 anos, segue desaparecida. A mulher contatou os familiares pela última vez no início da manhã da terça-feira, 30 de janeiro. Câmeras de segurança em Palmeira das Missões registraram as últimas imagens da contadora antes do desaparecimento. Nas imagens, a caminhonete Ford Ranger de Sandra aparece passando por várias ruas. O veículo foi localizado e estacionado no dia do desaparecimento e já passou pela perícia. O filho de Sandra, Rômulo Trentin Kohler, gravou um vídeo de pedido de ajuda. Sou filho mais velho da Sandra Mara Lovis Trentin, que está desaparecida desde terça-feira, no turno da manhã, na cidade de Palmeira das Missões. Gostaria de pedir o apoio de todos no compartilhamento das notícias, fotos, qualquer coisa que seja vinculada ao desaparecimento da minha mãe. Assim como ajuda também no fornecimento de informações para as autoridades, principalmente da Polícia Civil, que está investigando o caso, através do telefone 553742-1180. Já são quatro dias que toda a família está angustiada na procura por ela e precisamos de toda ajuda possível para a gente encontrá-lo mais rápido, para a gente conseguir. Tchau! 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 Tchau!